O administrador judicial da Varig, Wagner Bragança, e o advogado dos funcionários da empresa, Otávio Neves, discordam do destino que deve ser dado ao pagamento da indenização definida pelo Supremo Tribunal Federal em favor da Varig. O debate aconteceu durante a audiência da CPI da Alerj, que investiga os desdobramentos da falência da companhia aérea. Em agosto deste ano, a União foi condenada pelo STF a indenizar a massa falida da Varig em R$ 3 bilhões, com atualizações de juros e correção monetária, segundo o advogado dos ex-funcionários, Otávio Neves. Na expectativa do recebimento das indenizações, parte dos ex-funcionários da Varig defende que o repasse desta verba vá direto para o fundo de pensão a Eros. Otávio Neves apoia a ideia, alegando que isso garantiria de imediato o pagamento dos contribuintes do fundo, além de evitar descontos de tributos. Esse dinheiro, se for entrar lá dentro da massa, nós vamos ficar 10 anos até conseguir que ele tenha o destino adequado. E mais, seguinte, no plano de recuperação foi previsto que esse dinheiro seria utilizado para esse pagamento. Tem que ser cumprido o que está no plano. O que está determinado no plano? Esse crédito é pago pela União ao Aeros, no valor do que houve a sessão. Então vai conseguir quitar a dívida que a Varig tinha com a Eros e vai sobrar algum dinheiro. Esse dinheiro volta para os outros credores do mesmo plano de recuperação, que também eram debenturistas. Em contrapartida, o administrador judicial do caso Varig, Wagner Bragança, explica que legalmente não há a possibilidade do dinheiro ir para o fundo de pensão a Eros sem passar pela massa falida. Existe uma regra, é a regra do artigo 83 da lei 11.101, que estabelece que o pagamento deve ser feito obedecendo uma determinada lógica. Primeiro são os créditos de natureza trabalhista, segundo os créditos de natureza com garantia real e terceiro seriam os créditos tributários. Se esses créditos vierem dessa forma, é provável pela projeção que está sendo feita do valor da defasagem tarifária que consigamos satisfazer não apenas os créditos trabalhistas, mas também chegarmos a satisfazer todos os créditos da classe 2. É uma projeção hoje. O fato de ir para o Aeros e ter recebimento sem tributação, isso é um segundo momento, mas um primeiro momento necessariamente passaria pelas duas. E há uma vantagem de segurança e tributária muito grande de ser feito através da massa falida. O presidente da CPI, deputado Paulo Ramos, disse que vai realizar reuniões para tentar resolver o conflito entre as partes e que ao final pretende elaborar um documento para registrar o acordo. Hoje, pelo menos, nós conseguimos compreender o ponto da divergência e caminhar para a superação, de modo a que haja um caminho comum para resolver o problema de todos. Sem esse caminho comum, o tempo vai passar e possivelmente vamos levar mais alguns anos. Então, o caminho comum é uma forma de, pelo menos, reduzir o tempo. Música Música